E aí, pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, eu me chamo Bernardo, tenho 17 anos e atualmente sou vestibulando. E nesse vídeo eu vim trazer algumas dicas sobre o meu método de estudo que eu usei para o Enem 2021. Bom, primeiro eu quero ressaltar a importância gigante que é ter um cronograma para estudar para o Enem. E ter ele, principalmente, aplicado ao método de estudo, porque não adianta a gente ter um método de estudo muito bom ou uma divisão de horário ali no dia muito boa, sendo que a gente não tem uma visão macro da situação. Então, a primeira coisa é definir um cronograma do que que tu deseja estudar, o que que tu quer abranger no total dos teus estudos, seja em um mês na reta final do Enem, seja um ano antes. E o segundo ponto é que esse cronograma, ele tem que ser maleável, porque os imprevistos ao longo do ano ou do período de tempo que tu dedicou para teus estudos, eles vão ter imprevistos. Isso é, assim, 100% certo que vai ter alguma coisa que vai fazer com que o teu cronograma inicial seja diferente do teu cronograma final. E é isso que precisa ser ressaltado. Esse cronograma, ele tem que ter, que nem foi no meu caso, eu deixei dois meses de um espaço, assim, vazio para eu poder ter uma folga. Ou seja, revisar mais ou fazer mais questões ou fazer as provas anteriores. Mas, enfim, eram dois meses, se eu não me engano, era de setembro a novembro, que eu estava livre para fazer o que eu queria. E eu já vou detalhar um pouco mais sobre o que aconteceu com esse meu cronograma. Sobre cronograma, eu quero dizer para vocês como que eu organizei ele. Eu usei o método de um funil, que é, primeiro, no início, ele vai ser mais abrangente, mais macro. Então, aquele cronograma geral de tudo que tu quer estudar no ano ou naquele período. Segundo, um cronograma semanal, que vai editar todos os dias que tu tem disponíveis. E toda semana, refazer esse cronograma com os conteúdos a ser estudado ou o método de estudo a ser utilizado. E terceiro, um cronograma diário, que vai estar detalhando em que período, ou seja, horas, ou período da manhã, período da tarde, que tu vai estar dedicando para utilizar para os seus estudos no Enem. Bom, a minha jornada de estudos para o Enem, ela foi dividida em três etapas. A primeira etapa foi a utilização do site planejativo para a minha organização e para os meus estudos com conteúdos. A segunda foi uma revisão por conta própria. E a terceira foi a revisão pautada por questões. Na primeira etapa, a revisão pelo site planejativo, que é um site que vai fornecer um plano de estudos. Tu vai poder escolher quais conteúdos tu quer estudar, quais áreas do conhecimento. E também ele vai se ajeitar a tua rotina. Então é muito tranquilo e eu super recomendo. Eu utilizei essa etapa de abril de 2021 a agosto de 2021, se eu não me engano. E eu consegui cobrir cerca de 70% dos conteúdos que eu tinha determinado lá no início, lá em abril. Então o que eu fazia durante esse período? Eu primeiro estudava os conteúdos novos que o planejativo me dava. E era muito legal que tinha revisões a cada um dia, sete dias, quinze dias, trinta dias e noventa dias, se eu não me engano. Então sempre tinha essa revisão pautada na curva do esquecimento. Se der, eu vou colocar uma imagem. Então, sempre tinha conteúdo novo e conteúdo antigo. Sempre tinha conteúdo novo e conteúdo antigo. Então sempre tinha essa revisão e era muito bom. Mas depois veio as minhas férias e eu acabei cansando daquele método de estudo. Então eu decidi pegar e fazer uma lista de tudo aquilo que eu já tinha dominado e fazer um checkzinho. Então, com os conteúdos que sobraram, eu decidi fazer uma revisão por conta própria. Para quem não sabe, eu tenho as apostilas do Me Salva, que é um cursinho online. E elas me ajudaram bastante nesse período de revisão por conta própria. Não precisa ser exatamente essas apostilas de cursinho. Às vezes até livros didáticos do próprio ensino médio, eles ajudam. E materiais online também. Então, nessa revisão, o que eu fazia? Eu abandonei aquela revisão pela Curva do Esquecimento e passei a revisar somente os conteúdos que eu tinha dificuldade. E que eu compreendia que em alguma parte deles eu não dominava. Então essa fase, ela durou mais ou menos de início de agosto até o final de setembro, mais ou menos. Aí em setembro, eu tive duas semanas assim que eu não consegui me dedicar. Bom, após essas duas semanas que eu tive que parar de estudar, então tive alguns imprevistos. E ainda bem que o meu cronograma lá de trás, ele conseguiu me salvar ali. Eu decidi abandonar, então, as revisões por conta própria. Porque eu já tinha estudado todos aqueles conteúdos que eu tinha programado. E passei a estudar pelas questões. E como foi essa revisão por questões? Eu também peguei alguns conteúdos específicos para estudar nessa revisão por questões. E também os conteúdos mais gerais do Enem. Então, por exemplo, em matemática. As questões de razão e proporção. As questões de teorema de Pitágoras. Questões de interpretação. Enfim, as questões mais básicas que sempre estão lá no Enem. Então, essas questões eu resolvi estudar pelas questões. Então, praticar em cima delas. E aquilo que eu errava. Então, eu tinha sempre um controle muito rigoroso daquilo que eu acertava e do que eu errava. E aquilo que eu errava, eu sempre ia atrás da resolução. E se eu não entendia a resolução. Ou se eu errava muitas questões. Eu também tinha definido um limite de, se eu não me engano, 70% de aproveitamento. Então, se o meu índice, ele caía abaixo de 70% para algum conteúdo. Eu ia lá e revisava todo o conteúdo. Ou uma parte bem específica do conteúdo que eu sabia que eu estava errando. Mas para me ajudar a melhorar. Bom, eu quase que esqueci de fazer a retomada final. Então, a minha dica é. Faça um cronograma. E acima de tudo, faça ele maleável. Não esqueça de estabelecer um cronograma geral. Daquele panorama de tudo que tu quer estudar. Faça sempre um cronograma semanal. E faça sempre um cronograma diário. Que vai ajudar a relembrar. E também vai sempre estar colocando os conteúdos. As sessões de revisão. As sessões só para questões. De um modo que vai se ajeitar a tua rotina. Também tem muito conteúdo aí na internet. Não precisa ser só postulado de cursinho. Não precisa ser só vídeo aula de cursinho. Ou método de revisão de cursinho. Eu não acredito nesse modo encaixotado. Mas acredito que acima de tudo. Todos nós a gente tem que seguir um planejamento. Que é o mais importante quando a gente tem um objetivo em mente. E nesse caso, nosso objetivo é comum. Que é alcançar a aprovação do Enem. Eu fico por aqui. Se tu gostou do vídeo, dá um like. Para eu saber que está sendo legal esses vídeos. Qualquer coisa coloca nos comentários. E até a próxima. Valeu gente! Tchau! 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 Tchau!